Pois é galera, voltei aqui com conteúdo, sempre onde atrair conteúdos, quando eu passei aqui no sítio Vaca dos Frades, eu não tem como eu não mostrar a escola onde eu comecei, o ABC, onde eu comecei a estudar, não tinha aquilo ali ainda, que era tipo, tinha uma caixa d'água em cima, não tinha, mas antes gente, eu peço a vocês que se inscrevam no meu canal, deixa o like, compartilhe, tá certo? Para o canal crescer, eu vim a dali do sítio Justino, passei perto do Açudinho, e estou aqui no sítio Vaca dos Frades, que foi onde, para mostrar a vocês a escola onde eu estudei, eu não tinha gravado mais vídeo gente, porque eu estava doente, peguei uma pneumonia e eu estava me recuperando em casa, dando uma antibiótica e hoje, já estou bem melhor, aí já estou aqui atrás de conteúdo, certo? Aqui gente, foi a escola onde Duarte, eu, né, comecei a estudar, a gente está aqui dentro desse mato aqui, para mostrar mais de perto para vocês gente, eu não vou mostrar dentro, porque é maribone demais, é muito maribone, certo? Tem livro aqui por aqui ainda, os livros, vou mostrar para vocês aqui, os livros, parece que tem nem de rolinho ali, é ó, tem livro aqui ainda, papel, ó, é? Aqui gente, olha, a gente vê ali o quadro negro, é, lá dentro, eu não vou me aproximar mais, porque tem maribone até na cadeira ali, ó, o quadro negro ali, ó, não sei se vocês estão vendo, ó, o quadro e maribone, ó, até na cadeira ali, ó, aquela cadeirinha ali, ó, vocês estão vendo, mas tem com força, olha, entrando, ó, se eu for ali, eles vão me pegar, e maribone não é brinquedo não, viu? Aqui era a porta, tem duas portas, depois eu vou mostrar a do outro lado, certo gente? Aqui era as portas, essa porta aqui, gente, ó, essa porta aqui que ainda está, é, inteirinha, ó, está intacta com ela, ó, boa, né, porta antiga é boa, né gente? Era onde a professora, quando a gente fazia travessura, eu nunca fui, né, para detalhar a porta não, mas tem muito, muito aluno que fazia travessuras e ia para detrás da porta, né, de castigo, passava atrás daqui, ó, atrás da porta de castigo, viu? Hoje não tem mais isso, né, porque tem aquilo, tem não sei o quê, conselho de tutelar e lá vai, mas antes, gente, os maribones estão se assanhando, viu? Antes os professores eram respeitados, viu? Antes os professores eram respeitados, né? A porta aqui, o cole, vou mostrar do outro lado também, aqui, ó, essa porta aqui, ó, era o banheiro masculino e para lá, aquele outro lado era o banheiro feminino, gente, tá certo? Colocar aqui essa, essa lajezinha aqui em cima de caixa d'água, não, acho que não faz muito tempo não, né, porque essa escola foi desativada, porque assim, ainda tem o vaso sanitário, ainda tem o vaso sanitário, já usei bastante aquele vaso sanitário quando criança e quando estudava aqui nessa escola, o ABC, né, minha primeira escola foi aqui, gente, não tinha aquela caixa d'água ainda não, tá certo? E aqui, gente, eu me recordo demais, chego, me emociono, mandar aqui um abraço para a minha professora Maria do Socorro dos Santos, né, que é filha do saudoso Aurélio Cândido, né, mandar um abraço para ela, a professora Rosália também, se não me recordo, já estudei com ela, regia, são todos irmãs, eu estudei com as irmãs quase tudo, gente, vamos mais para cá, gente, olha, aqui era a cisterna, certo? Era a cisterna onde, onde pegava água, né, para utilizar, para a gente beber, né, se caso precisasse para outras coisas, a cisterna era essa, que a tampa aqui de cima já está, já saiu, ela toda lajeada, ela, lajeada que a gente sentou muito aqui em cima dessa laje, muito, porque aqui, ó, é sombra, né, o colégio aqui, aqui é sombra, né, a gente sentou muito aqui em cima dessa laje e hoje está assim, ó, ó, tem água, mas a laje desabou, caiu toda dentro, olha só, certo, gente, ó, dá para ver ali que tem arame, tem lajota, é, algumas, alguns recipientes e tal, mas os tijolos, gente, olha só, tijolo manual, viu, acho que muita gente conhece aí, o melhor tijolo é o tijolo manual, viu, que é essa cisterna aqui, meu amigo, tem janeiro, viu, tem janeiro, ainda está, ó, desse jeito, se botar água, se limpar, se limpar ela, botar uma laje, ela ainda segura a água há muito tempo, no tempo das estiagens, das secas, no tempo, que eu era criança, né, eu não estou dizendo que eu sou velho, eu não sou velho não, né, mas que eu era criança, o pessoal vinha pegar muita água aqui, no tempo das estiagens, porque os carros pipa botavam, né, água aqui para as pessoas utilizarem, ali é a associação, ó, vaca dos frades, certo, e, gente, vamos para cá, esses vasculantes aqui, ó, esses vasculantes e pré-moldados, né, era onde a gente, é, as, as ventilação, né, a entrada de ar era por eles, tá certo, gente, era por eles, é, a gente sentou bastante aqui, ó, nessa calçada aqui, ó, eu sentei muito aqui para merendar, né, aí vinha aqui, ó, a entrada era aqui, ó, a fila para entrar era aqui, certo, e a entrada que a gente entrava, eu vou entrar aqui dentro desse mato aqui, vou mostrar para vocês, ó, a entrada, gente, era aqui, ó, a entrada era aqui, tem até um enchuia ali, olha, chega, tá preto, ó, meu Deus do céu, aí, ó, a porta de entrada era aquela dali, gente, ó, certo, para lá, para a escola, com uma outra, é, a gente vê que tem outra lá do outro lado, quando eu cheguei agora lá, onde eu mostrei para vocês, né, e aqui era a cantina, gente, ó, aqui era a cantina, ó, essa porta ali era a cantina, onde as merendeiras serviam as merendas para nós, né, serviam as merendas para nós, né, ficavam tanto sentados aqui no chão, ó, nesse chãozinho aqui, ó, quanto sentados na calçada aqui, ó, comendo aquele leitinho com bolacha, aquele cuscuzinho com, 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 com charque, né, com ovo, tomando aquele suco, né, aquele suco de umbu, que era gostoso demais, né, olha só, pois é, gente, aqui foi onde eu, que eu até me emociono, né, quando eu vejo esse colégio, por decorrência, que foi aqui onde eu aprendi o ABC, com o pessoal dele, o pré, né, o primário, pré, primeira, segunda, terceira e quarta, até a quarta série, eu estudei aqui, nesse colégio, eu não entro, gente, porque tem muito maribundo, mas, a minha vontade é de entrar e mostrar, é, é, lugar e por lugar a vocês aí dentro, vamos ver aqui que a gente consegue ver alguma coisa aqui, né, gente, ó, ó, não sei se vocês verem daqui, ó, embaça a câmera, ó, certo, ó, mas a gente dá pra ver o quadro, certo, ó, 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 o quadro ali, ó, dá pra ver, ó, vendo, ó, o quadro ali, ó, ó, ali ainda tem uma figurinha de ABC, o quadro, ó, algumas cadeiras lá dentro, e foi aqui onde eu estudei e aprendi, estudei até a quarta série, tá certo? e é uma recordação, né, gente, muito grande, um tempo onde não tinha energia elétrica, né, não tinha energia elétrica nessa época, hoje já tem energia elétrica, ó, os postos ali, ó, aqui tem um, ó, transformador e tudo mais, ó, não tinha energia elétrica, viu, não tinha energia elétrica, porque a energia elétrica veio pra cá, pra o nosso sítio, a casa de pai, lá na frente, depois disso aqui, lá na frente, daqui a pouco eu chego por lá, botar energia aqui, se eu não me engano, foi em 2005, 2004 pra 2005, certo? E eu vou abrir aqui a, a câmera aqui, pra vocês verem melhor o colégio, onde eu já falei que estudei, né, aí você diz, ó, rapaz, por que tá desativado o colégio? O colégio, gente, tá desativado, certo, ó, por decorrência da tecnologia, certo? As escolas hoje são muito tecnológica, e precisam de espaço, cresceu a população, vamos botar de 90, 98, é isso? E vamos botar 98, 95, 98 pra cá, cresceu demais, demais, e foram, foram construídas escolas tecnológicas, onde tem sala de informática, onde tem sala de reunião, onde tem a sala de direção, de secretário, né, essas escolas mais simples, elas foram ficando pra trás, mais, mas, uma das coisas mais, uma das coisas mais, é, é, importantes, e que avançou, aqui em nosso, São Vicente do Ceridó, foi a educação, viu, a educação, e principalmente, nesses últimos, quatro anos, que avançou bastante, a educação, aqui em São Vicente do Ceridó, nós não tínhamos, nós não tínhamos, carros, transporte escolar, pra deslocar a gente, de onde a gente morava, até a escola, hoje, em toda, em todo canto do município, passa, um ônibus escolar, pegando os alunos, e deixando até, as escolas, né, pra você ver, como, as coisas mudaram, e a tecnologia, também mudou, né gente, então gente, eu me despeço, deixando, né, não deixando de filmar, e nem mostrar pra vocês, é, uma recordação, que eu tenho na minha vida, e eu posso rodar o mundo inteiro, mas aqui, eu nunca esqueço, que foi a escola, onde eu comecei a estudar, a primeira escola, que eu comecei a estudar, tá certo gente, e é isso, e que Deus nos abençoe, e que nós possamos, cada vez mais, é, se apegar com Deus, porque sem Ele, não somos, ninguém, tá bom gente, e é isso, me despeço, mostrando pra vocês, essa escola, que me dá uma recordação, e eu me emociono, quando passo por aqui, que foi a minha primeira escola, tá bom, se inscreva no canal, deixa o like, compartilhe, pras pessoas que vocês conhecem gente, pra o canal crescer, tá bom, eu agradeço demais, e você ajuda no próximo, Deus vai lhe ajudar também, tá bom,